Criminosos invadiram uma casa na zona norte aqui de São Paulo, notícia da capital. Eles queriam eletrônicos, queriam roubar esta casa. Na casa, tinha um morador, que é um adolescente. Esse adolescente acabou sendo feito refém por esses bandidos. Nós temos reportagem nova. A dupla de criminosos chegou à casa usando este carro vermelho. Eles pensaram que a casa estava vazia e logo invadiram o local. Lá dentro, começaram a recolher os objetos de valor, principalmente equipamentos eletrônicos. Um aparelho de televisor, um videogame, um notebook e um aparelho de TV digital. Um adolescente de 13 anos estava na casa. Ele tomava banho, abriu a porta e se assustou quando viu os ladrões. O garoto foi rendido e amarrado pelos criminosos. Eles confinaram ele no último cômodo da casa. Quando os dois ladrões se preparavam para fugir, a polícia chegou e conseguiu prendê-los. O caso foi apresentado nesta delegacia da Zona Norte de São Paulo. Os dois já têm passagem para o roubo. Inclusive, mais de uma passagem para o roubo. E vou responder agora para o roubo de novo. E vou responder agora para o roubo.